O que eu queria mesmo era um banco à minha medida. Um que estivesse aberto a qualquer hora do dia e descobri que tinha. Algo tão simples como tirar o telemóvel do bolso para consultar o meu saldo e movimentos. E na verdade, é assim que acontece. Mas bom bom era estar no metro e poder fazer transferências, pagamentos ou subscrever produtos da caixa. Queria mesmo um banco assim. Na praia, no campo, na montanha, onde estivesse e como quisesse. No computador, no tablet ou no telemóvel. Se me surgisse alguma dúvida ou se precisasse de apoio nas minhas opções de investimento, só tinha que enviar uma mensagem. Ou então, até podia telefonar para um assistente. Mas afinal, já tenho o que quero. Queria o meu banco aqui ou do outro lado do mundo com a mesma segurança de sempre. Com caixa direta, o que eu quero, eu tenho. Desde consultar o saldo na praia, a fazer transferências do campo para a cidade. Tudo o que eu preciso do meu banco, está aqui.